Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, eu vou reagir hoje, é uma prévia do Gui MC O nome da música dele é Taiga Amarela Vamos ver como é que tá a sua obra de arte Porque rapaziada, na minha opinião, o menor que consegue escrever um bagulho E postar é MC brabo pra caralho Então vamos ver como é que é a voz dele Vamos ver se o menor tem uma voz braba demais Que eu não duvido a capacidade dele Que o moleque é gente boa pra caralho Então moleque, porra O moleque amassa de marmo, nem é isso Fé em Deus, se inscreve aí, deixa muito like Mencionando a história de vocês Falta vendo se você estiver vendo o meu vídeo Vamos que vamos fazer o react dessa música Dessa música nova, essa obra de arte Quando não fica você só dá mais risada Onde fica quando fica passando de um pedão E em cima tem da vela no carro Sou as mavelas que eu estou comendo na minha mão Se impressiona com a forma que me desco Uma forma que eu toco medo e respeito nos fusão Robões de foca, de lacoche, paloquei na favela Hoje eu sou rei, tem que falar que eu tenho nó Então deixa a favela curtir Joga as gafas do ar Tandeira amarela arrasta todas da favela Que quiser você doer só e gostar Então deixa a favela curtir Joga as gafas do ar Tandeira amarela arrasta todas da favela Que quiser você doer só e gostar Mano, gostei demais O Gui tem uma voz muito diferenciada E realmente, mano, é muito bravo quando os caras fazem a música assim Antigamente você só dava uma risada E hoje o que é que eu faço porque ele tá de foguetão Mano, é a realidade da vida, né rapaz? Até é isso, mano Infelizmente nós estamos valendo o que nós temos, né mano? Independente da situação, nós vale o que nós temos Na cabeça dos outros, né rapaziada? Mas isso, gostei demais Mas ele tem uma voz muito diferenciada Deu que perceber E esse bicho que ele colocou nessa música Quando saiu, via Porra Tipo, tá papo reto, mano É hit, porra É hit, mano Se essa música não pegar mais de uns um milhão Eu mudo meu nome, porra Eu mudo meu nome Essa música tá muito boa Gostei demais Quero parabenizar ele Pelo tom de voz dele Ser um tom de voz muito brabo E é isso, mano É isso, rapaziada Você tem que calar a boca de todo mundo Não é calar a boca querendo ver Que a pessoa viu que você conseguiu Ou querer deixar elas de olho grande Querendo deixar elas chegar perto de você Não Mostra pra ela que todo mundo é capaz de conseguir Alcançar um objetivo, né, mano Porque se depender das pessoas Tá fudido, papo reto Ninguém, nisso Ninguém acredita em vocês, mano Ninguém, ninguém Tô dando papo reto mesmo Só tua família E olha lá, mano E aí se inscreve Eu achei demais Essa música ficou muito boa Um beat muito diferenciado Mano, é isso que eu falo Como os caras conseguem escrever uma música Acompanhar o beat Pra mim já é hit Já é Esse cara já é monstro, tá ligado E esse menor canta mais Do que muitos MCs por aí Vocês ainda vão ouvir Falar muito dele ainda Papo reto Escuta o que eu tô falando pra vocês Quero parabenizar ele Que ele nunca pode desistir do sonho dele Independente de qualquer coisa Tamo aí Fé em Deus, valeu Me mencionando as histórias de vocês Pra também se estão vendo o meu vídeo Valeu Até o próximo vídeo Fé Tchau